Olá pessoal, portanto viemos aqui ao Board of Market, que é um mercado por baixo da London Bridge. Para quem viu notícias sobre o atentado, não sei se este é muito bom estarmos aqui nesta altura. Estamos à procura de comida, tivemos de tentar dividir coisas para irmos provando várias coisas ao longo do mercado. Isto parece-me tudo que vai dar bom. Estive a comer paella, já que comi crickets, que na verdade não está bom assim. Crickets não. Crickets é tipo grilos, não é? Crickets é grilo. Crickets não é um desporto para peixes e para aquela cena com o taco. Não com as bolas, não sei, mas crickets é grilo. Ok, mas vamos fazer outra forma. Troll around. Estou com outros Troll around. E falo inglês e português. É que não é mesmo nada fixe, eu pareço mesmo tipo uma miúda burra. Fala lá, mas tem mesmo de ser imigrante. Mais um shade, os meus vlogs são shade para youtubers e pessoas. Quantos comeres? Como estous aqui atrás, provavelmente ficam um bocado à toa por eu estar a filmar. Mas tenho pó, eu quero comer. Outras vezes que os meus ganchinhos estão servos, estão desnivelados de todos. Estás-me lembrar aquele segmento do blog que tu gravares que eu sou muito bem chateada? É muito difícil de Singapura. Olha, exatamente esta máscara foi aquela cordosa que eu comprei. Afinal não é cordosa choque, é cordosa bt. Vão ver os blogs de Singapura, by the way. Ainda tenho essa máscara, bem na boa. Como é que ainda tens uma máscara de há quase 6 ou 7 meses? Ah pá, porque eu não uso assim como muitas coisas. E eu estou sempre a comprar os tais de cadeias de novo também. Estamos agora ao Oxford Circus, vamos ver as luzes de Natal e eu vou estragar a minha carteira. Estava-me aqui a comentar, as músicas que estão dentro das lojas de roupa são bué tipo... Não para que se incentivam a comprar, é um marketing bué da estranho. Mas supostamente é mesmo o objetivo de dizer que desorienta a pessoa. Exato. Ela está tão farta a estar a ouvir aquela música e tipo vai só para a caixa e paga as cenas. Vai só ir a pagar as cenas. É pá, é mesmo estranho. A minha mãe aprovou a minha compra de hoje. É interessante, já fomos ao Oxford, já fomos a... como é que se chamava? Carnaby Street e agora estamos em Regent Street, que é a rua mais cara aqui em Londres. Está imenso frio e estamos a ver só os de Natal aqui em cima. Dá desculpa, está a bué da frio. Giro de montanha frio. Mas pronto, isto está mesmo giro, como podem ver. A Teresa disse-me que todos os anos há um tema diferente das luzes de Natal em Londres e este ano é o oceano, certo? Ya. Pronto. Estão aqui ondinhas, não sei se são ondas ou não, mas... São ondas. Vai ter isto aqui. Ya. Não, estes são anjos. Os anjos não são do mar, são do ar. Pronto. Está a ser giro o dia hoje, estamos a ser um bocado à toa, na verdade. Também acordamos cedo e fazemos cenas. Não vou ter conteúdo suficiente para meter só este vlog. Por isso... Ya. Está frio. Ela está a dizer que não, mas está a bué da frio. Vocês podem ver o meu nariz. Está a bué frio. Estamos a um bar, um comedy club, que ao mesmo tempo é uma espécie do Winter Wonderland. Não sei muito do que é que vou esperar disto, mas... Pode ser bacana. Estes fucking tu se fosse um caixote do lixo. Eu vou aqui, quero fazer uma receita. O quê? Eu vou aqui. Eu vou aqui, quero fazer uma receita. Como é que é que é que é fofo? O que é que é que não deixas na minha casa? Ok, mas tira essa uma fotografia. Não, não, não. Não estás mesmo a gozar, não estás? Não, mas olha, não vamos fazer uma little shoot, né? Isso era um bocado... É um bocado parreco, mas sei lá, só uma fotografia. Quando tu sabes que as pessoas estão a morar para ti, tipo, tu não queres fazer contacto visual. Tipo, eu com os teus seguidores neste momento. Eu não estou a dar nada. Estou aqui o telemóvel. Não está acontecendo. Olha aí o que está. Onde, cara? Olha, Teresa, a sério? Olha, Teresa, vamos embora, ok? Oi, malta, bom dia. Estou com uma cara de sono horrível, mas é dia 7 de Dezembro. Estou em Brixton. Viemos aqui a um mercado de cenas vintage e tudo mais. Eu adorava comprar uma câmara analógica. Estou com um boi da vontade de fotografar com rolos, mas não sei se vai acontecer, porque a Teresa disse-me que as câmaras são muito mais baratas. O que? A Teresa disse-me que as câmaras são muito mais baratas. Se comprar no Ebay ou na Amazon, portanto é provável quando chegar a Portugal ou mesmo cá, compre uma no Ebay ou na Amazon. E pronto, estamos aqui no mercado de item Brixton. Vamos lá mais para a frente com uma zona vintage. E um amigo meu vem ter connosco também daqui a pouco. Por isso, o dia de hoje vai ser giro. Vou tentar gravar um bocadinho mais do que ontem assim, de conta que o vlog foi um bocado à toa. Mas pronto, não há muito mais a dizer. Estamos em Brixton e vamos fazer o dia acontecer. Queres debater o facto de as pessoas quando vêm viajar para sítios só irem aos sítios turísticos e não irem a sítios mais underground? Ah, já, pode ser. Estávamos a debater o que é que é ideal fazer quando vamos viajar, se é estarmos tipo a ir ao London Eye ou ao Big Ben ou assim, ou então, tal como eu, a tirar foto de uma garagem que diz parking. O que é que vocês acham? Digam-me aí. Porque eu acho que é mais a tirar foto sem garagens a dizer parking e não ir ao London Eye ou ao Big Ben. A garagem foi bem conseguida, também gostei, agradeço dessa por favor. E agora estamos no Pop Brixton, que é tipo um mercado cheio de cores. Boeda bacana. Tipo, metade das pessoas se calhar não vêm aqui porque não sabem se é que isto existe. Por isso, se virem viajar, olhem, venham visitar sítios como este porque vale a pena. Vou meter uns clipes aqui. Estou horrível. I'm not ever going back. 100% eu sei que isto é Psycho, o Pedro já chegou, diz olá. Tenho um bosta à minha frente. Não sei o que é isto. Está a cair isto? Isto é uma tenda? Não sei. Eu estou a comer giosas com hambúrguer e um sumo verde nojento que parece feito de algas. Mas olha o que não há mais para ir. Mas estamos aí. Vamos comer e depois vamos às perdições. Aumentar a nossa cultura visual. E agora vocês vão ter uma cultura visual de algas. Tchau. É bom. É bom ver. É uma treta. O que é o que é? Estou a falar do meu casaco. Eu estou gelado, vocês estão abraçados a um urso. Eu estou no verão nas Maldivas. Quando nós saímos de casa. Eu não comprei que estavas tão mal na gasilidade. Estou com um boi da frio, não tens lição. E não sei o que é que vamos fazer depois, sabem o que é que vamos fazer depois? Querem dizer o que é que vamos fazer depois? Vamos jantar ao ano. Eles não têm ideia. Eu e o Five Guys. Agora nós vamos ao Winter Wonderland. E há um segurança a dizer-nos para irmos embora daqui. Eu estou muito feliz, vocês não têm emoção. Olha lá, a sério. Há pessoas que a gente estudam. Já estou, já estou. Muito obrigada por esperar. Como é que estamos pessoal? Não, a estrada. Virei, virei, virei. Virei, virei. Virei, virei. Ai, a saúde, bro. Espera, eu não sei se eu estava a mandar a botar. Eu já estava a mandar a botar. Eu já estava a mandar a botar. Olha, e eu não assinei nada que diz que podes meter na minha cara no YouTube. Estão a flávizar? E agora não está... Bowie, virei. Vai, visárem. O que é que está? Vai, mal treco, vai inferno, vai. Vai, mal treco. Que tirador. Hã? Que o quê? É mais contigo, pôr os teus vlogs, pá Onde é que tu olha com ele? Para! Já está a usar a minha toalha Ai, mas está perto aqui? Eu estou contigo Eu vou meter essa merda Estás a perceber? Try me, bitch Vou lutar de ter um filho no nome Eu sou que eu quero dizer Eu estou contigo, estásso Eu tenho tido biraz Eu nemござ брou os filhos Eu vou me dissera Eu vou me disser Eu vou te GAL Estás semana E acabou Ihrer Legenda Adriana Zanotto